Então, esse módulo está ficando por aqui. Você viu como faz para poder criar uma estrutura completa de login. Agora, independente de qual parte do seu sistema que você queira fazer o login, você vai utilizar essa mesma estrutura aqui. Você vai chamar de uma maneira bem simples. Você viu como faz para criar um arquivo de configuração, para poder criar os índices específicos das seções. Você viu como faz para poder pegar os dados do usuário que está logado, para poder mostrar na tela. Você viu também como faz para poder fazer um logout, também trabalhando com o arquivo de configuração, para poder trabalhar com o redirect, enfim. Você viu como cria uma estrutura completa para poder trabalhar com o login. E a parte dos middlewares, que se eu não me engano, eu tinha comentado com você nesse mesmo módulo, que eu iria mostrar para você como que você verifica se o usuário está logado, utilizando os middlewares. Eu vou deixar para mostrar no próximo módulo, quando criaremos o nosso blog. Porque para mostrar para você como que cria os middlewares, eu vou ter que mostrar algumas outras coisas. E toda essa estrutura de criar o middleware, para verificar se o usuário está logado, e também para criar o middleware para o que você queira criar, ele foge um pouquinho aqui do assunto do módulo, que é somente sobre o login. Então vamos partir para o próximo módulo, onde criaremos um blog, utilizando tudo o que aprendemos até agora nesse curso. Valeu, um abração e até mais.